Pedrinha Moraes Fazendo o som, fazendo o som De Pedrinha Moraes Fazendo o som, fazendo o som De Pedrinha Moraes, fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, mas festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, danse, danse, até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo o som Fazendo o som, Pedrinha Moraes Paz, 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 paz Paz, 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 paz Pedrinha Moraes fazendo o som Fazendo o som, Pedrinha Moraes fazendo o som Fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, mas festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, danse, danse, até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos Olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo o som 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 Fazendo o som, Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes fazendo o som Pedrinha Moraes fazendo o som Fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar Com Pedrinha Moraes a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, nasce se cansa A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Wildskep, Wildskep Bipapaparopo, papaparopo Bipapaparopo, papaparopo Bipapaparopo, papaparopo Bipapaparopo, papaparopo Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som Wildskep, 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 Wildskep Bipapaparopo, bipapaparopo Bipapaparopo, papaparopo Guano's Catman Guano's Catman